Fala amigos, tudo bem? Trazendo aqui para apresentação o modelo CCE, o modelo SR5050, é mais um estou chegando tá? Então vou estar apresentando rapidamente amigos, só para falar algumas características dele, depois futuramente posso estar fazendo um vídeo mais completo. Uma das características que eu achei um receiver diferenciado é que ele tem dois VUs que indicam o nível de sinal, canal esquerdo, canal direito, VU do nível de sinal da estação, centralização da estação de rádio. O grave dele é espetacular, realmente é um grave muito forte, além da atuação do loudness e do high filter também ser diferenciada, elas atuam bastante na música. Observem aqui que os controles estão em flat, eu estou usando a entrada do tape A através de uma entrada de um dispositivo Bluetooth, porque ele não tem entrada auxiliar, mas em compensação ele tem entrada para dois tapes, então pode ser usada qualquer um dos tapes como entrada auxiliar. Então vou estar aumentando um pouquinho amigos, para que vocês observem, observem que os controles tonais tanto de graves quanto de agudos estão em flat. O loudness está acionado, vou estar aumentando um pouquinho, tá amigos? Observem como o grave é profundo e encorpado, tá amigos? E aí 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 Tchau. O outro detalhe, amigos, eu achei o ganho do FM dele fantástico, tá? Praticamente ele é no mesmo nível de ganho que apresenta você ligando um equipamento, um CD player. O nível do FM praticamente é o mesmo nível, tá? Eu vou colocar um pouquinho do FM, amigos. Soltando aqui o tape, entra o FM, tá? Observem aqui. Voltando para a entrada tape. Está até mais alto do que a entrada Bluetooth, hein, amigos? Impressionante o ganho do FM desse equipamento, tá? And how careless we could be And how careless we could be And how careless we could be Então é isso, amigos. Eu vos apresentei aqui mais um Estou Chegando. Como todos nós sabemos, na verdade, esse é um Kenwood, que praticamente já vinha montado e só era colocado o logo e o nome CC aqui no painel. Mas, na verdade, é um equipamento aí com a tecnologia e a qualidade do Kenwood, né? Tanto que esse modelo aqui existe em uma série completa e além desse modelo, acima dele, se eu não me engano, tem mais três ou quatro modelos que completam essa linha, tá, amigos? Então, se gostaram, deixem seu like, se aprovaram esse conteúdo, se inscrevam, muito obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo, esse equipamento aqui, ele chegou, mas ele já está reservado, desculpem aqui, o telefone tocou aqui. Ele já está reservado para um membro, tá? Um amigo que já é membro, então ele já ficou sabendo que estava chegando, então ele está reservado para ele, tá, até a próxima quarta-feira. Mas, havendo interesse, entre em contato que a gente pode estar conversando, mas eu acredito que esse amigo que já é membro, provavelmente vai ficar, porque realmente é equipamento muito bonito e está muito bem conservado, tá, conforme vocês observam. Tem umas pequenas marcas aqui na tampa, umas manchas, né, mas nenhum risco mais significativo, que são marcas de uso. E o que eu percebi, a serigrafia está perfeita, amigos, conforme vocês observam, a única coisa que eu percebi é que tem uns risquinhos, assim, bem sutis aqui, ó, nessa parte aqui, próximo do botão que liga, desliga e seleciona as caixas, tá, é o único detalhe que eu percebi, assim, que tem um pouquinho mais de relevância, ok, amigos? Então é isso, se gostaram, deixa aquele like para estar incentivando o canal, demorou um pouquinho de fazer mais um vídeo, tá, mas sempre trazendo alguns equipamentos diferenciados, esse é o primeiro dessa série da SESEC que estou apresentando, realmente um equipamento fantástico, uma qualidade incrível, tá, muito, assim, praticamente é um receiver que mesmo custando aí na faixa de outras marcas famosas, ele oferece muito, é, muita, muita potência, além do que características como um grave diferenciado, um grave realmente encorpado, que se destaca em relação a outros equipamentos, além do que da atuação do loudness, do high filter e também o ganho do FM é realmente sensacional, tá, ok, amigos? Então é isso aí, muito obrigado, aqui está a forma de contato e como eu sempre falo nesse canal, somos todos vintage e vintage é tudo de bom. Um grande abraço a todos, conto com vocês no próximo vídeo e havendo interesse, entre em contato, tá, como eu falei, praticamente ele já está reservado até essa próxima quarta-feira, mas se caso o amigo que já é membro não ficar com ele, ele vai estar disponível a todos os amigos aqui no canal, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima, sempre um prazer estar apresentando essas maravilhas. Então é isso aí, amigos, um grande abraço e mais uma vez muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Um grande abraço a todos e um grande abraço a todos os amigos. Obrigado.